Oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como transformar aquela saia transpassada num vestido lindo com duas opções de acabamento Primeiro você vai suspender o cos da saia até a altura do peito depois vai pegar um lado da saia, jogar por cima do ombro e o segundo lado vai prender na cintura você vai usar o mesmo furo de amarrar a saia pra isso A primeira opção de acabamento, você vai usar um anel, bem do jeito que eu estou mostrando aí Depois você vai pegar essa tira do anel, passar por trás das costas e unir as duas pontas da saia Pronto! Essa é a primeira opção e fica um vestido de um ombro só Na segunda opção, você vai dar uma volta no pescoço com essa tira e fazer um acabamento como se fosse um nó de gravata Aí é só centralizar no peito como se fosse um vestido de frente única Nessa opção, as costas ficam todas fora, sem a tira passando por trás Eu gostei muito dos dois modos Particularmente eu achei que ficou bem mais bonito do que como saia Eu espero muito que vocês tenham gostado também Um beijo e até a próxima!